Hello, baby! Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro Dorci e estou aqui no meu primeiro vídeo do YouTube. Eu sempre achei o YouTube uma ferramenta incrível para relacionamento e para aprender coisas. E eu acho o YouTube muito legal, muito obrigado YouTube por tudo isso que você faz pela gente. E eu acabei decidindo vir para o YouTube depois de muitos pedidos de muita gente. Eu tomei coragem e criei esse canal para a gente compartilhar momentos incríveis juntos. Bom, eu aprendi muita coisa no YouTube. Eu sou muito fuçado e saí treinando em casa. E a meta desse canal, além de se relacionar, é fazer com que vocês possam também ter essa oportunidade de olhar alguma coisa no YouTube e falar, putz, dá para fazer. E dá para fazer mesmo, sabe? Muita gente sempre perguntou, ah, mas e aí? Você... Nossa, tem puta dom, né? E não. Nas minhas primeiras maquiagens era realmente uma negação. E eu fui treinando, treinando, treinando e como tudo na vida é treino, as coisas começaram a melhorar um pouquinho. E eu acredito agora com o canal eu vou treinar ainda mais e as coisas vão melhorar com o tempo. Então, tem paciência, amores. Por favor. Enfim, eu decidi fazer a primeira make do Scar do Rei Leão. Sim, eu sei. Ai, bichinho. Então, eu sei que o hype do Rei Leão já passou, mas eu acabei fazendo uma make e falei, ah, vou treinar, vou fazer foto, comprei um ring light, vou usar. E foi essa foto aqui. E eu acabei curtindo muito o resultado e as pessoas também. As pessoas acabaram pedindo e falaram, ah, então vamos. Então, let's go. E é isso. E eu acabei decidindo fazer, então, essa make do Scar que vocês vão acompanhar. Então, vamos começar? Por favor, uma música de strip para tirar a minha roupa. Vou parar. Vou parar. Vou parar. Não, realmente não. Não vai rolar, gente. Eu prefiro que já... Vamos aos finalmentes, né? Pronto. É... A gente também vai colocar lentes de contato e eu já vou fazer isso agora porque a maquiagem é a base d'água e eu vou chorar. Então, realmente, amores, já vou colocar agora para não ter problema de depois estragar a maquiagem. E eu já volto. Bom, coloquei a lente e agora a gente vai começar para o tutorial de maquiagem. Melhor. Bom, eu vou começar usando o Pen Stink da Pose, número 2, só para dar uma base mesmo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vamos utilizar esse canal para se comunicar mesmo, assim. E o que eu não souber, a gente descobre junto. Vamos lá? Depois que a gente passou no rostinho todo, a gente só vai deixar essa parte aqui sem maquiagem porque vai ser branco. Então, a gente vai pegar uma espondinha e a gente vai dar uma umidificada nela, só um pouquinho mesmo, e a gente vai dar umas batidinhas. Uma dica muito legal é não pegar e arrastar o produto e sim sempre dar batidinhas porque aí deixa mais uniforme. Gente, vai dando batidinhas mesmo. Não economiza nas batidinhas, não. Tudo que a gente faz com carinho só fica melhor. Então, não façam as coisas com pressa, com raiva, com sensação de... Não, não. Vai de boa. Mesmo que você esteja com pressa, vai de boa. Vai ser mais legal. Depois que a gente deu umas boas batidinhas, eu vou entrar com o contorno facial da Tracta, número 2. E... E... É um pouco contornado aqui no meu rostinho. Talvez ele venha aparecer tanto depois, mas... Cada detalhe faz uma diferença e tá passando cada detalhe. Enfim, se você quiser você pode colar essa parte. Eu gosto de fazer, eu vou vender. E de novo batidinhas. Vou vender essa esponjinha, não se esqueça desse detalhe. E de novo batidinhas. E de novo batidinhas. E voltamos. E aí 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 Depois eu pego, volto um pouquinho com a pele, só em alguns pontos que eu quero que mantenha a pele com 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 a pele Pois bem, depois de tudo esfumado, a gente vai pegar um pancake Eu vou usar primeiro esse pancake velhinho que eu tenho da Colormake, ele é o amarelo e a gente vai colocar nos pontos que a gente quer que deixe um pouquinho mais claro, então seria nos pontos que a gente passou o pose, tá bom? Então é mais claro, então a gente vai pegar e vai dar uma selada Por quê? Todo o material cremoso de maquiagem precisa ser selado pra ele não ficar transferindo depois Então é muito importante que você sele ele, pra que ele não fique marcando, manchando a sua roupa, manchando a roupa das pessoas que você vai dar uma beijoca e tudo mais Então é muito legal que a gente sele ele E uma dica que eu dou pra maquiagem artística é que você não precisa comprar pota, angusto, caríssimo Não! Você pode usar talco de bebê, né? O Johnson mesmo, sabe? É mais barato, rende muito mais e dá exatamente o mesmo efeito E é o que eu normalmente uso quando eu quero manter a cor que tá por baixo, tá bom? Nos outros vídeos vocês vão ver muito isso, na verdade eu faço pouco o que eu vou fazer hoje Bom, uma dica que eu gosto de dar com o Pancake é a gente pegar a parte de trás do pincel, o bombom do pincel e dar umas... Um esfarelado, porque ele é um pó compacto, na verdade, e ele só vai ficar sem pacto, né? É isso E o Pancake vocês podem encontrar em qualquer loja de festa, de maquiagem infantil e tudo mais E ele é baratinho, a média de 10 a 13 reais, pelo menos aqui na minha cidade E aí, você que está do outro lado do mundo, sabe bem? Será? Dá uma pesquisada aí? Me informa nos comentários E eu volto com batidinhos Ok, depois que você passou todo o amarelo, a gente vai entrar com laranja, também da Color Make E a gente vai contornar toda a parte que ainda não tem maquiagem E depois ainda entrar com laranja, só que um pouco mais de leve E aí, agora do pelo amarelo, a gente vai começar a fazer bem-direction E o branco que ainda mora também tem E aí, agora dentro do amarelo, agente vai começar a fazer bem-direction E agora dentro do amarelo, a gente vai começar a fazer bem-direction E aí, novamente, vamos começar a fazer bem-direction Bom, terminei de selar, e uma coisa que é muito legal sobre selar a maquiagem é que ela ajuda a durabilidade e a vida útil da sua maquiagem, então quanto melhor selada, a gente vai pro branco agora, e pro branco a gente normalmente usa a Colmica, que é uma maquiagem de palhaço, e no meu caso eu uso o Supracolor, da Catherine Hill, que tá focando meninas? Essa daqui é uma marca importada, a gente vende no Brasil, acho que só em São Paulo e Salvador, não sei, posso tá falando merda. Bom, então nessa região aqui, a gente vai fazer o branquinho, a gente pega uma esponja também no mesmo esquema, e vamos dando batidinhas. Como vocês podem ver, já tá branco, é incrível, eu te amo, obrigado por fazer esses produtos incríveis. A gente vai entrar aqui dentro do nariz, ó, bem onde tem a caquinha, então. Eu quero fazer uma pequena curvinha aqui, então o que eu vou fazer, eu vou pegar a esponja, eu vou colocar exatamente onde termina o meu lábio, e eu vou dar umas batidinhas. E já tá meio demarcado, então aí depois é só dar uma contornada. Não se preocupe se dá uma vazada, porque depois a gente vai entrar com o peito. Bom, depois de fazer com a esponjinha, a gente vai pegar um pincel. Tudo bom, garotas? Agora eu vou pegar um pincelzinho com flamica, sim, o meu pincel não está muito limpo, não tá valendo. E eu vou subir um pra cima. E detalhe, eu não estou fazendo, acho que eu uso o deputado, mas eu não estou fazendo a maquiagem do Scar do Live Action, estou fazendo o desenho nisso, tá bom? E vamos para o outro lado. Agora, a gente vai pegar a bundinha da esponjinha e a gente vai dar umas batidinhas bem de leve, só para ficar mais uniforme. Bom, agora que a gente fez isso, a gente precisa selar, porque o palm makeup também é uma maquiagem cremosa. Então, lembrando que sempre na maquiagem cremosa a gente precisa de um talco para a gente fazer selar, para ela não ficar transparente, marcando e tudo mais. Eu poderia usar um talco, mas eu prefiro usar um pancake velhinho que eu tenho, um pancake branco, dar uma rascadinha no final e poder selar com isso e depois eu também vou entrar com o iluminador para ficar bem branco. Bom, agora a gente vai começar a fazer finalmente os traços. Depois que a gente selou todo branco, selou todo laranja, finalmente vamos traçar. eu vou usar o preto da Slug, pigmento mágico. Ele é muito legal, ele é muito bom, não é tão caro. Ele também é uma maquiagem à base d'água, ele é um pigmento mesmo e bom, vocês vão ver. bem, agora a gente vai entrar com o pincel um pouquinho mais fino e a gente vai fazer um Vzinho aqui. Bom, depois que a gente fez esse Vzinho aqui em cima, a gente vai fazer o nariz, tá bom? aqui a gente vai fazer um traço para baixo. aqui dentro do nariz, na parte inferior do nariz do Scar, a gente vai fazer ele para dentro. Então a gente vai fazer um banchinho para dentro de cada lado. do lado do Scar, ele tem uma boca de quem realmente está cansado da vida. bom, agora a gente vai fazer a sobrancelha do Scar. ele tem um... não é pé de arrogância e tudo mais, então a gente vai fazer uma sobrancelha bem haqueada. Bom, depois que a gente fez a sobrancelha bem haqueada, eu fiz uns pequenos pecinhos para simular o pelo e depois disso a gente vai para o pigmento marrom escuro da Slug, também o pigmento mágico. A gente vai pegar bem aqui no final da sobrancelha e vai fazer uma linha reta para baixo. assim. Depois a gente vai pegar para o final do olho e vai subir fazendo uma pequena pervinha e depois é só preencher. Bom, depois que a gente preencheu todo o olho, a gente vai pegar e vai contornar por baixo também. Pronto. E agora é só fazer o outro olho. Pronto. O olho está aqui e o Scar está chegando cada vez mais perto. Reparem que eu fiz uma pequena quebra no olhar para que fique com um tom mais misterioso. A gente pode fazer a mesma coisa no outro olho e é bom que faça para que não fique estranho. Pronto. Pronto. Agora a gente vai fazer um côncavo dentro do olho do Scar. É um côncavo um pouco mais puxado que o preto. Tá bom? Então a gente vai pegar e só vai dar profundidade mesmo. Pronto. 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 Depois que a gente fez essa parte mais escura do olho de dentro do côncavo do Scar, a gente vai fazer a sobrancelha. Você pode deixar mais espaço entre a sobrancelha e a juba, porque na verdade a cicatriz ela fica só na parte laranja e não consome o preto. Mas eu acabei não deixando. Então vamos lá. Ah! Eu vou usar o pigmento mágico branco da Slug. Bom, agora a gente já fez a cicatriz. Agora a gente vai fazer os pelos que saem da juba. Então a gente volta com o Slug com o pigmento mágico. E uma coisa muito legal de falar pra vocês é que esse branquinho é diferente desse daqui. Esse daqui é o Call Makeup. Nossa. São côncavo que eu esqueço. O branco aqui é o Call Makeup, como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo. Ele é cremoso, então precisa ser selado. Já esse branco aqui não. Ele é ativado com água. Igual o preto e muitas outras cores que eu tenho aqui que a gente vai acabar usando em outros vídeos. Então ele não precisa ser selado. É só passar, esperar secar um pouquinho pra não borrar e... Show! Pode provar lá. Então agora a gente vai pegar o pigmento preto de novo. O mesmo que a gente usou nessa barba, que na verdade é a juba. E a gente vai subir pequenos fiozinhos. Pra gente fazer isso, é muito legal a gente começar pressionando um pouco mais o pincel e soltar. E não se preocupar em fazer certinho, afinal pelo não é certo. Então só vai riscando. Cuidado pra não subir muito. E... É isso. Bom gente, eu tô dando uma corrida aqui. Mas é isso. Você vai subindo pelinho, pelinho, pelinho e tá aí o resultado. E agora a gente vai pro último passo, que é completar esse pepino bonito. Então a gente vai usar também o slug preto, o pigmento mágico. E a gente vai voltar com o pancake da Color Make laranja, tá bom? Finalmente o nosso estar tá pronto. E aí, o que vocês acharam? Gostei bastante. E... Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui no vídeo. Coloca o que você mais achou de curioso de questão de maquiagem, ou o que você curtiu. Enfim, coloque seu comentário aqui embaixo. E se inscreva no canal. Ah, comprei pra hoje. Ativa o sininho. Bom, é isso. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.